A melhor coisa do mundo é respirar o ar que vem da tua boca Mulher pilantra, me bota em prejuízo então Sempre me deixa mal, depois se manda e se te manca Dessa vez eu não vou querer me esconder Dessa vez eu não vou fugir com você Não tem que não tem mulher perversa Manda todo o meu dinheiro pro espaço Deixa o meu corpo em pedaços, depois se manda Fica sempre prometendo que vai melhorar Mas no fundo é a mesma coisa, sempre me estranha Dessa vez eu não Depesada 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 Obrigado.